Música Queridos Companheiros E companheiras do Rio de Janeiro Queridos Companheiros e companheiras Artistas que vieram a esta manifestação Queridos companheiros Queridas companheiras Vocês percebem Que a minha voz está desaparecendo Eu de vez em quando Brinco na da manhã Para fazer assembleia Na porta de fábrica Às vezes eu era obrigado a tomar Um conhaquezinho para poder a garganta Esquentar E eu nunca tive problema Na garganta Agora que eu estou tomando água Porra que é mandação médica A minha garganta está que nem carro velho Falhando toda hora Mas eu queria Pedir um pouco de atenção para vocês Para a gente Sair daqui Compreendendo O que está acontecendo Nesse país Eu Tinha 18 anos Na verdade 18 anos e 5 meses Quando No dia 31 de março Aconteceu O golpe militar Em 1964 Naquele tempo A gente Trabalhava em hora Corrida Era das 6 às 2 Das 1 às 10 E das 10 Das 6 da manhã No dia que houve o golpe Eu estava trabalhando Das 2 às 10 E a gente tinha Só meia hora De janta A gente comia Em pé Porque era muito rápido E eu lembro Das pessoas mais velhas Que eu Naquele tempo Que tinha 40 anos Parecia muito velho Que tinha 50 Parecia hiper velho E eu lembro As pessoas defendendo O golpe militar Eu lembro Que naquela época As pessoas mais conservadoras Diziam assim Os militares Vão consertar o Brasil Os militares Não vão permitir Que os comunistas Entrem no Brasil E os militares Vão acabar Com a corrupção Era esse o discurso Da época E muita gente Acreditou Tanto acreditou Que eu lembro Da minha mãe Pobre e coitada Dando a aliança De casamento dela Para a campanha Ouro para o bem do Brasil Que era Para salvar o país Ora Ainda muito jovem Que não tinha Nenhuma consciência Política Por alguns momentos Acreditei Que o Brasil Ia realmente melhorar E demorou Exatamente 23 anos Para a gente Recuperar O direito A democracia Nesse país Eu nunca Eu nunca Tinha votado Para o presidente Da república O meu primeiro Voto Foi Para o segundo Para mim O meu quarto Foi para a Dilma E o meu quinto Foi para a Dilma Ora A nossa democracia É muito nova Se a gente quiser pegar A eleição do Tancredo Em 85 Com a posse do Sarney Pelo colégio eleitoral Nós temos 31 anos De democracia Se a gente quiser pegar 88 Quando foi promulgada A constituição É o mais longo Período De democracia Continuada Nesse país O mais longo Apenas 28 Ou 31 anos Eu jamais Imaginei Eu jamais Imaginei Que a minha geração Que viu o golpe De 64 A minha geração E a dessa molecada Que foi para a rua Para derrubar O regime militar Na campanha das diretas Eu jamais Imaginei Aos 70 anos de idade A gente vê Golpistas Tentando tirar Uma presidenta Eleita Democraticamente Pelo voto popular E veja Quem é que quer tirar a Dilma Veja quem é que quer tirar a Dilma Primeiro Temer Segundo Eduardo Cunha Terceiro Gedel Quarto Henrique Eduardo Alves Tupadilha E sexto Uma pessoa Que vocês conhecem O Elitão Moreira Franco Que foi Governador Desse estado Essa gente Essa gente Na verdade Deveria Deveria Olhar Da Globo E fiquei E fiquei quieto Perdi em 94 Na maior aliança De direita Já feita Nesse país E fiquei quieto Perdi em 98 E como diria O velho Voltei Voltei para cá Para lamber As minhas feridas E esperar Para ganhar E nunca Vocês viram Eu reclamar Nunca Vocês viram Eu dizer Que o mandato De alguém Era ilegal Nunca Vocês viram Para a justita Para tentar Derrubar Os que ganharam De mim Agora Bastou a gente Ganhar 2002 Bastou ganhar 2006 Bastou ganhar 2010 Bastou ganhar 2014 Que eles Já mostraram A faceta De uma parte Da elite brasileira Que não gosta E não acredita De democracia Que a democracia Deles É quando Eles estão Governando A democracia Deles É governar Esse país Para 33% Da população E está Incomodando Eles Eu Ao Wagner Eu Há uns 70 anos Eu já não consigo Mais falar No longo prazo Porque o longo prazo De quem tem 70 anos É bem curtinho Ou seja O longo prazo É para vocês Que tem mais 30 Ou 40 Pela frente Mas eu queria Que eles soubessem De uma coisa Eu queria Que eles Soubessem De uma coisa Eu Desde muito cedo Aprendi A andar De cabeça Erguida E nós Nordestinos Temos consciência Que se a gente Não morrer Até os 5 anos A gente Vai viver Eles Sabe Eles Sabe Eles Sabe Tá A cabeça Uma Cangaia No nosso Pescoço E nós Vamos ser Tangidos Por esse País Como se fosse Gado E eu sei Por que Eles querem Tirar a Dilma Eu sei E é importante A gente Dizer aqui João Pedro Guilherme Bolo De companheiros É importante Dizer A Dilma Me convidou Para votar Para o governo Em agosto Eu não quis Ela me convidou Depois Eu não quis Quando é agora Ela falou Lula Eu preciso De você Para a gente Recuperar Este país E eu Aceitei E nós Vamos recuperar Este país Este país Este país Aprendeu A ser respeitado Esse povo Passou a gostar De si mesmo Quando a gente Cunhou Aquela famosa frase Eu sou brasileiro E não desisto nunca Este país Aprendeu A não ficar Imaginado Aos norte-americanos Nós aprendemos Que somos cidadãos E o Bush Estava obcecado Para encontrar O assassino Que tinha derrubado Aquelas duas torres Era o Bin Laden Era o Saddam Hussein Ele passou Quarenta minutos Falando em guerra Falando em ataque Invadiu o Iraque Quando ele termina De falar Ele fala Presidente Presidente Lula Eu quero saber Se eu posso contar Com o senhor Eu falei Para o presidente Bush Deixa eu lhe contar Uma história O meu país Fica a Catorze mil quilômetros Do Iraque Eu nem conheço O Saddam Hussein Eu não tenho Nada contra o Saddam Hussein O meu inimigo É a fome De cinquenta e quatro Milhões de brasileiros E eu vou acabar A plataforma Eu sei Eu sei Eu sei Queridos companheiros E companheiros Um pouco do ódio Que eles têm de mim Eu vejo como é que eles me tratam Mesmo quando eu era presidente Eu nunca me preocupei Eu nunca me preocupei Com as capas das revistas Que todo dia Tá mais pra jogar no lixo Do que pra alguém ler Nesse país Eu tô cansado De ver mentiras Mentiras e mentiras Inventaram um apartamento meu Que vão ter que me dar de presente um dia Pode demorar quanto quiser Até inventaram uma empresa De um tal do Offshore Sabe que veio do Panamá Pro meu apartamento E depois nós descobrimos Que o Offshore Cuidava do apartamento Triplex Dos irmãos Marinho Lá em Paraná Foram soltos rapidamente E desapareceram Inventaram um sítio Que é do filho Eu as vezes Faço esforço muito grande Pra voltar A seu lulinha Paz e amor Eu não quero ter raiva Eu não quero que vocês tenham raiva O Brasil Não pode ser dividido Entre aqueles Que se acham brasileiros Porque colocam a camisa Vida e amarela E os bandidos Colocam vermelho A gente não mede o brasileiro Por conta da camisa Que a gente usa A gente mede o brasileiro Pela vergonha Que a gente tem na cara E pelo trabalho E pelo trabalho Que a gente tem Que a gente tem Que a gente tem Que a gente tem Eu não tenho vergonha De usar vermelho Porque o meu sangue É vermelho É vermelho Porque o vermelho Simboliza na verdade Sanguínea E todo mundo Quem tiver sangue amarelo É porque está com hepatite Por isso a gente não tem Que ter vergonha Mas a gente não pode Dividir a sociedade Do jeito que está Não pode Nós temos que dar A demonstração de paz Esse país Já foi o país Mais feliz do mundo Todas as pesquisas Feitas no mundo Entre 2007 e 2010 O povo brasileiro Era o mais otimista Era o mais alegre Era o que acreditava No futuro Vocês estão lembrados Quando nós ganhamos As Olimpíadas Lá em Copenhague A choradeira nacional Porque era uma coisa Extraordinária Que a gente estava Ganhando para esse país Agora me parece Que tudo ruiu Quando eles perderam Da Dilma Em 2014 Tudo ruiu E é bem verdade Que agora A companheira Dilma Aprendeu uma lição É bem verdade A companheira Dilma Fez uma proposta De ajuste Que nenhum companheiro Dela gostou Porque foi um ajuste Para atender O mercado E o mercado dela Não é o banqueiro É o povo consumidor É o trabalhador É o cara que vai comprar carne É o cara que vai No supermercado Ela sabe disso Ela sabe que até agora Faz um ano e quatro meses Que ela tomou posse E um ano e quatro meses Que eles não dão trégua Para ela Não dão trégua É como se fosse uma casa A mãe prepara a comida Para fazer E chega o filho Pega a comida e joga fora No outro dia Joga fora Eles não deixam A Dilma governar Eles não querem Que a Dilma governe Eles querem Truncar a democracia E é importante A gente dizer Para os nossos amigos Que querem dar o golpe Aprendam com o Lula Saiba esperar O Lula Esperou 12 anos Para chegar lá E chegou Para provar Que é possível No torneiro mecânico Governar esse país Com mais competência Do que alguns Que tem diploma universitário Eu acho Guilherme, João Pedro e Wagner E companheiros Este país Foi o último O último país Da América do Sul A conquistar independência Este país Foi o último A abolir a escravidão Foi um dos últimos A mulher conquistar o voto Este país Em 1918 A Argentina Já estava fazendo A sua primeira Reforma universitária E a gente só foi criar A nossa primeira universidade Em 1922 O Peru Em 1554 E já tinha Sua primeira universidade E este país Só foi ter Sua primeira universidade 400 anos Depois de descoberto E do porquê A elite brasileira A granfinagem brasileira Que quando tomava conta Dos seringais Na vazão Mandava lavar a cueca Dos grandes seringueiros Lá em Paris Porque as brasileiras E eles não sabiam Lavar suas cuecas A elite brasileira Nunca se preocupou Que o pobre estudasse O pobre nasceu Para ser faxineiro Pedreiro E eles é que nasceram Para ser engenheiro E nós mudamos E nós mudamos Dessa lógica Nós mudamos Mudamos Dessa lógica Com o ProUni Colocando o pobre Na periferia Negros, índios Meninos e meninas Que jamais Poderiam entrar Na universidade Para disputar Vaga Nas melhores Universidades Desse país E o que esses meninos Estão provando Que não tem essa Do cara ser rico E ser mais inteligente Que pobre A diferença É que antes A universidade Era só para eles Agora eu quero Que coloquem eles Num banco Com o pobre Para ver quem é Que tem mais competência Que é mais inteligente Então companheira Eu falo com orgulho Eu falo com orgulho Eu só tenho O diploma primário E o curso de cenário Mas tem algumas coisas Que eu me orgulho Eu vou passar Para a história Como presidente Que mais fez Universidade Na história Desse país Que mais fez Câmbio Desse país E que mais Fizemos Escolas técnicas A Dilma e eu Fizemos em 12 anos Três vezes e meia O que eles fizeram No século Nós conseguimos Em 12 anos Colocar Três milhões E oitocentos mil Jogos na universidade Eles em cem anos Colocar apenas Três milhões e meio De jogos na universidade Isso incomoda E eu fico pensando Puta vida Quando é que ele vive Quando é que pode Esse peão Analfabeto Ter mais título De doutor Honoris Calva Que o Eu vi agora A guerra que foi feita Na prefeitura Nas camas de vereadores Eu vi agora Para aprovar O plano nacional de educação Que falava em educação Que falava em educação Que falava em escola Eles foram contra Foram contra Mas o que eles querem É a educação Da novela da 7 Da novela das 8 Da novela das 12 Onde as crianças Vê o pior Que deveria ver Com muita saudade Com uma professora Dando aula Na sala de aula Ensinando para a criança O que é o seu corpo E como utilizá-lo Corretamente Porque O filho dos irmãos tem O filho dos irmãos tem Tem até professor particular Quando fica com probleminha Tem até Tem até Como ele fala Psicólogo Analista E filho de pobre O que que tem? Filho de pobre Tem que aprender na rua É isso que eles querem E nós que temos O direito de ter Uma orientação correta Eu sou católico Sou cristão E sou até conservador Sou até conservador E mesmo quando Perguntava assim pra mim Ô Lula Você é contra A favor do aborto Eu dizia Eu Eu Marido de Dona Marisa Pai de cinco filhos Sou contra o aborto Mas com o pedido da república Eu vou tratá-lo Como uma questão De saúde pública Porque Não tem Aplausos Eu sei Eu sei Ainda falta muito Para a educação Eu sei Que ainda falta muito Para a saúde Eu sei Que ainda falta muito Para a cultura Ô gente Quando eu estava no governo Nós tentamos democratizar Um pouco De dentro da cultura Leva norte Para o nordeste Você tem que ver Como a turma do sudeste Ficou nervoso Nós Tentamos mudar um pouco E fizemos um congresso E aprovamos uma nova regulamentação Do meio de comunicação Não adianta Não adianta A gente imaginar Que esse país Vai ser democrático Se você tem Uma regulação Dos meios de comunicação De mil novecentos e sessenta e dois Quando a gente Não tem internet Quando a gente Não tem essa loucura Que é A internet hoje E eles não querem mudar Eles são modernos Para tudo Mas quando fala Vamos regulamentar Eles não querem E eu não quero Uma regulamentação Tipo China Ou tipo Cuba Não Eu quero Tipo Inglaterra Tipo Estados Unidos Tipo Alemanha Eu quero Uma regulamentação Que permita Que a gente Tenha direito Que a gente Possa responder A desfacidez Das mentiras Da época Das mentiras Da Veja Das mentiras Da Istoé Das mentiras Do jornal nacional Das mentiras Todas que eles contam Eu Eu aguento Muita bordoada Mas não é justo Eles fazerem Com a Dilma O que estão fazendo Eu acho Que quando a gente Sai na rua Para defender O mandato da Dilma É importante A gente ter clareza A gente não está Defendendo apenas O direito De uma mulher Ser presidenta Da república A gente está Defendendo A honra Das mulheres Brasileiras Que sempre Foram tratadas Como objeto De cama E mesa Neste país Companheiros Do movimento Popular Companheiros Dos partidos De esquerda E do movimento Sindical Companheiros Da URM Eu queria Dizer pra vocês Uma coisa Eu era um Analfabeto Político Até entrar No sindicato Em 1969 Eu aprendi Eu aprendi Ter consciência Política Aprendi Conquistar Espaço E aprendi O valor Da democracia E da liberdade Eu quero avisar Pra eles Que estão Tentando dar um golpe Na companheira Dilma Eu quero avisar Pros meios de comunicação Que fazem de tudo Menos da informação Correta Pro nosso povo Eu não sei Quantos anos Eu tenho pela frente Depois dos 70 Qualquer 6 meses A gente dá graças a Deus Mas ainda Que eu tiver um dia Eles podem saber Que esse dia Será dedicado 24 horas Em defesa Da liberdade Da democracia E da cidadania Neste país E Saibam de uma coisa De vez em quando Eu falo pra mim Lula Fala devagar Porque a imprensa Vai te bater Não tem problema Não tem problema Ô Lula Outro dia Eu fui na Paulista Queria que eu Colocasse um colete Mas não vou Colocar colete Nós nordestinos Temos o corpo fechado Temos o corpo fechado Não tem alguma bobagem Pra cima de mim não Sabe Que eu não tenho Essa preocupação Porque o dia Que eu tiver medo Eu prefiro Não sair de casa E eu vou dizer Pra vocês uma coisa Se eles quiserem Derrotar Eles vão ter que aprender Que nós Não saímos na rua Apenas de domingo Nós saímos de segunda De terça De quarta De quinta De sexta De sábado Um ano que ele pode Trazer Um abraço E até a vitória Um ano que ele pode 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 Um ano que ele pode